7 pessoas morreram após um avião de pequeno porte cair na manhã deste domingo 28 de janeiro no bairro Monjolinho, zona rural de Itapeva, em Minas Gerais. A aeronave saiu de Campinas, em São Paulo, com destino a Belo Horizonte. Duas das vítimas são empresários do setor financeiro. As mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. Peritos da Polícia Civil assumiram a investigação após a confirmação das mortes dos sete ocupantes. A aeronave caiu na zona rural do município às 10h38. Os corpos das vítimas serão encaminhados para o posto médico legal de Pouso Alegre. Moradores da região de Itapeva avistaram um avião monomotor se partindo no ar, segundo o Corpo de Bombeiros. A aeronave se desintegrou no ar enquanto sobrevoava a região. De acordo com depoimentos, as partes do avião caíram aos poucos no solo. A polícia militar foi acionada por volta das 11 horas da manhã. As equipes trabalham na região em que os destroços caíram a um raio aproximado de 400 metros. A aeronave de matrícula PS-NTG foi fabricada em 1996 pela Piper Aircraft. Segundo dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o modelo é registrado como aeronave de serviço aéreo privado e não possui permissão para realizar táxi aéreo. Ela estava com situação normal para aeronavegabilidade. Entre os passageiros estavam Marcílio Franco e André Amaral, empresários do setor financeiro. Eles eram sócio-fundadores da Crede Franco. Nas redes sociais, a empresa publicou uma nota de pesar e informou que os empresários estavam com os familiares do avião. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, irá investigar os motivos que levaram à queda da aeronave. O avião decolou por volta das 10h10 da manhã.